A Casa de Carne Conveniência Esquinão preparou um espaço amplo e agradável para você se sentir bem. Contamos também com açougue, várias mesas de sinuca, Casa de Carne Conveniência Esquinão, na rua Frederico Campos, no centro de Peixoto de Azevedo. A rede de drogarias Compre Bem vem de qualidade e tem um atendimento de excelência. Temos medicamentos com desconto de 10 a 80% e uma linha completa de ortopédicos, perfumaria em geral. Rede de drogarias Compre Bem, vive bem quem compra bem, na Avenida Lions Internacional, próximo à lotérica. Música Através da televisão, isso aqui é sorte minha, vou mostrar o meu valor, quem convida é o vereador, que se chama Paulistinha. Música Eu não saio fora da linha, dedico aqui minhas rimas, no programa do meu amigo Tripa, pessoa que me estima. A festa está animada, vocês estão convidados para o Parque Jota Lima. Obrigado Tripa, estou esperando a população de Mato Par, Guarantã do Norte e a região do Mato Grosso. Já tem vaqueiro de todo o meu país aqui no nosso Peixoto de Azevedo. Um abraço a todos, estamos esperando o pessoal de Peixoto aqui nessa grande festa. Então, o encontro está marcado, é sexta, sábado e domingo, dos dias 17 a 19, Super Festa de Vaquejada. É a 25ª edição e dessa vez com a mega premiação inédita, um carro zero quilômetro, show nacional todos os dias. A entrada, apenas um quilo de alimento. Venha, divirta-se e ajude uma família peixotense. A rede de drogarias Compre Bem vem de qualidade e tem um atendimento de excelência. Temos medicamentos com desconto de 10 a 80% e uma linha completa de ortopédicos, perfumaria em geral. Rede Drogarias Compre Bem, vive bem quem compra bem. Na Avenida Lions Internacional, próximo ao Loteric. A Casa de Carne Conveniência Esquinão preparou um espaço amplo e agradável para você se sentir bem. Contamos também com açougue, várias mesas de sinuca, casa de carne conveniência esquinão, na rua Frederico Campos, no centro de Peixoto de Azevedo.